E aí gente, eu sou a Maki e hoje vamos instalar e configurar essa mesa digitalizadora pela primeira vez. Quero te mostrar como instalar os drivers da sua nova mesa de desenho e te apresentar as primeiras configurações importantes que você deve fazer para começar a desenhar com a sua nova mesa digitalizadora. Assim você já vai pegando o jeito de como funciona configurar isso daqui. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para receber em primeira mão os próximos vídeos de tudo que dá para fazer com essa mesinha aqui. Até esse momento você já deve ter conectado uma ponta do cabo na mesa de desenho e a outra ponta no seu computador. A luz que indica que a mesa está conectada deve estar ligada se tudo funciona perfeitamente. Feito isso, vamos baixar o driver. Se a sua mesa for da mesma marca que a minha, você precisa acessar essa página da Wacom. Se não, busque a página de driver da fabricante da sua mesa digitalizadora. No geral você encontra os drivers para a sua mesa digitalizadora com facilidade digitando o driver mais a marca da mesa que você usa. Para quem usa o Wacom como eu, o link dessa página está na descrição do vídeo. No campo de busca vamos digitar o modelo da nossa mesa digitalizadora. Eu tenho uma Intus pequena CTL4100. Você pode encontrar essa mesma mesa digitando o modelo CTL4100 ou apenas digitando Intus S. Clique no nome da mesa e já vamos ter aqui na tela o modelo correspondente. Então basta selecionar o sistema operacional que você usa no seu computador e aguardar o download. Aqui mesmo na página já tem todas as instruções de instalação para você seguir. Vamos dar um duplo clique no arquivo que acabamos de baixar, seguir os passos do assistente de instalação e depois reiniciar o computador caso você seja um usuário Windows. Não tem complicação. Com os drivers instalados e o Windows já reiniciado, vamos fazer as primeiras configurações aqui na nossa Wacom Center. Nessa primeira aba vamos ter os nossos dispositivos conectados. Está aqui a nossa Intus S instalada perfeitamente. Se você tiver mais de um dispositivo ligado ao mesmo tempo, vai aparecer nessa central aqui também. Vamos começar pelas configurações de mapeamento para fazer com que o nosso cursor percorra exatamente a área que nós queremos trabalhar. Para quem usa mais de um monitor, é preciso selecionar aqui qual monitor que você quer desenhar. Se você usa apenas um monitor, você pode selecionar a opção Tela Inteira ou selecionar o seu monitor principal que dá no mesmo. E também é possível selecionar uma área do seu monitor, mas no geral selecionar qual monitor onde você vai desenhar é o suficiente. Também é possível definir qual a área da sua mesa que você quer usar, mas eu mantenho na opção Inteira para usar toda a área ativa da minha mesa de desenho. Outra opção importante é esta de proporções de força. Se você tem um monitor com uma proporção diferente da área ativa da sua mesa digitalizadora, é importante manter essa opção ativada. Basicamente, o que essa opção faz é ajustar a proporção da área ativa da sua mesa de desenho para algo mais compatível com a proporção do seu monitor. Isso vai resolver aqueles problemas de parecer estar desenhando algo na mesa digitalizadora e ter um desenho distorcido e diferente aparecendo no monitor. Ative e desative a opção e note em azul o ajuste que é feito na área ativa da sua mesa para que ela se adeque à proporção da tela do monitor. A opção Windows Ink também é importante. Eu mantenho desativada porque ela não faz falta para mim e causa alguns problemas de pressão da caneta em alguns softwares de desenho. Mas se você precisa dessa opção ativada para alguns aplicativos do Windows que você usa, desative apenas para aqueles aplicativos em que você sabe que ela causa mau funcionamento. Aqui nas configurações, nós conseguimos adicionar e configurar cada aplicativo individualmente. Como eu disse, em alguns softwares de desenho, pode ser que você tenha problemas com o Windows Ink ativado. Nesses casos, desative a opção se isso for motivo da pressão da sua caneta não funcionar ou de outros problemas que podem acontecer também. Mas se por um acaso você decidir usar o Windows Ink como forma da sua mesa de desenho se conectar com o software de desenho que você vai usar, confira-se nas configurações do software de desenho que você usa se o método de entrada corresponde ao que você configurou aqui. No Krita, por exemplo, se você decidir manter o Windows Ink ativado, você precisa vir até o menu Configurações, Configurar o Krita, Configurações da mesa digitalizadora e escolher o Windows Ink como sua API de entrada. Tem um vídeo shorts aqui no canal falando sobre isso e mostrando como funciona. Outras referências sobre o Windows Ink estão no final da descrição do vídeo. Também podemos configurar a nossa caneta. Essa etapa também é muito importante para aproveitar o máximo do seu dispositivo de desenho. Aqui do lado direito do painel temos como configurar uma ação para cada um dos botões da nossa caneta. A própria imagem te ajuda a visualizar qual botão você está modificando. Eu costumo definir um dos botões para funcionar como clique com o botão direito do mouse e outro para alternar o monitor. Mas você pode definir outro tipo de atalhos e alterar quando quiser. A ponta da caneta é o clique com o botão esquerdo do mouse e não é possível modificar. Já do lado esquerdo do painel nós temos as configurações de sensibilidade da ponta da caneta. Ao clicar e pressionar a ponta da caneta em qualquer região vazia desse painel, essa barra de pressão atual vai te mostrar uma representação da sensibilidade à pressão que você tem. Quanto mais você puxar o controle deslizante em direção ao suave, mais a caneta vai responder a qualquer toque mínimo que você fizer. Quanto mais você for em direção ao firme, menos a caneta vai reagir a toques suaves e mais força será necessária para atingir o nível de pressão máximo. Tenta começar no meio desse controle deslizante e vai ajustando de acordo com o que você percebe que fica melhor para você e sempre volta aqui nas configurações para ajustar de acordo com a tarefa que você estiver fazendo. Na aba mesa digitalizadora vamos configurar os botões personalizáveis da nossa mesa de desenho. No modelo Windows S temos quatro botões para configurar. Super simples também. Temos uma imagem representando exatamente quais botões temos para definir um atalho. Basta expandir o menu drop-down e escolher uma das várias opções de personalização que temos por aqui. Isso você vai testando um por um para ver o que fazem caso não fique muito claro só pelo nome. E com o tempo desenhando, se você curtir esses botões, você mesmo vai começar a notar quais botões seria mais útil colocar aqui para agilizar o trabalho. O importante é você saber que dá para alterar nessa área aqui. No botão opções também podemos definir como vai funcionar o modo de botão da caneta. Temos como opções clique variável por padrão e clique e toque. No geral, acho que deixar o padrão pode ser o suficiente, mas fica aqui como opção para você testar também. Com isso, você já tem o suficiente para fazer testes no seu software de desenho preferido e ir fazendo os ajustes para chegar no melhor resultado para você. Mas antes, quando você acaba de instalar os drivers da sua mesa, você deve ter notado que a Wacom Center abre automaticamente quando o Windows é iniciado. Para desativar esse comportamento, vá até as configurações no ícone de engrenagem e desative a opção Wacom Center Outstart. Eu prefiro criar atalhos para Wacom Center e para as propriedades da mesa do que deixar iniciando automaticamente sem necessidade a Wacom Center. Então, quando eu preciso, eu acesso os atalhos para alterar as configurações. Outros atalhos sobre essa mesa de desenho específica está no meu vídeo de unboxing e primeiras impressões da Intus S. Lá eu te apresento os acessórios, características e as vantagens em se ter uma Wacom Intus S como a primeira mesa de desenho digital completa. E para quem tiver interesse em saber mais sobre a Intus pequena, como desenhar no seu celular, como desenhar com essa mesa aqui em diferentes softwares de desenho, já confere se você está inscrito no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem muita coisa para a gente fazer com essa mesinha aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, aprendiz!